Foi com os pés na terra que o vi pela primeira vez. Tranquilo, contemplando o horizonte, como quem não tem malquerenças a lhe rodear. Enquanto eu, miúda, me esquivava entre as folhas. Falhas à parte, dei as caras, e ele me recebeu com feição de quem já me esperava. Mirou no escuro dos meus olhos e disse que já era a hora. Com um ar de gente que não se demora, o que me fez pensar o porquê da espera. Me ofereceu água, disse que minhas palavras precisavam se hidratar. E mencionou que minhas mãos eram portais de antigas memórias. Ele tinha cautela, postura de sentinela de quem guarda a mata. E eu, adormeci em seus braços. Repousei o sono de minhas ancestrais. E despertei eras de afagos depois. Como é bom tua presença, que sinto, me faz sorrir. Como é bom tua presença, sorriu com o que me faz sentir. O que eu senti equivalente é no oceano, cavarei e lafarei em fundo. É o que sou sábio, eu daria o mundo. Ah, eu traria mundos. De amar em câmera lenta, eu honraria tudo. Nenhuma palavra vazia a boca. Pois toda fé onde cabia a boca. E é tão bom não ter medo. Ela olha o conto segredos mesmo sem abrir a boca. Até porque há quanto tempo uma paixão não escorria da palma. Há quanto tempo eu não sorria com a alma. Quanto? Tempos, eras, décadas, séculos. Também pudera. Mécadas, minhas emoções, quem me dera. Poder sentir ela, como eu me senti dela e como eu me senti nela. Logo eu que não sei sentir menos. Sei bem. E dali tudo era menos se não fosse ela. Tudo vinha tão doce dela. Coração se entregue, não faz pose. Ali confiar meu lado mais doce. Meu lado mais doce dócil. Assistir aquele horizonte foi prece. Contigo eu sinto um sol até quando anoitece. É como se o sol fosse nosso. E eu amo assim o exagero em cada doce. Pois tudo menos que isso nada trouxe. E eu fazendo você digno. A ponto de ser menino. Não a ponto de ser divino. Meu encontro com o feminino. Há tempos eu não tinha vontade em forma de poço. Saudade em forma de poça. Algo nosso em forma de nossa. E lido poesia em forma de moça. Como é bom tua presença Que sinto me faz sorrir Como é bom tua presença Sorriu Sorriu Com o que me faz sentir Como é bom tua presença Que sinto Me faz sorrir Como é bom tua presença Sorriu Com o que me faz sentir Como é bom tua presença Com o que me faz sentir Como é bom tua presença Com o que me faz sorrir Como é bom tua presença Como é bom fronte a mim Como é bom de poder sentir Como eu me senti nela Me faz sorrir Como é bom tua presença Como eu me senti dele Como eu me senti nela Me faz sorrir Como é bom tua presença Que sinto Me faz sorrir Como é bom tua presença Que sinto Me faz sorrir Como é bom tua presença Que sinto 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 Que sinto